Aí galera do blog MMA por dentro da arena no globo.com Tamo aqui com o mestre Jair Lourenço da Kimura Nova União de Natal Mestre responsável pela revelação aí do Renan Barão Campeão peso galo do UFC e várias outras férias aí do Nordeste Brasileiro Mestre, vamos começar falando um pouquinho aí do José Aldo, tá? O que que você acha que tá faltando pro Aldo pra ele chegar a ser tão completo Quanto o Anderson Silva, o John Jones aí? Na realidade, na minha opinião, acho que ele é até um pouco mais completo do que esse que você falou O Anderson Silva é um grande lutador, o John Jones também Mas eu acho que o Zé Aldo tem o mesmo nível que eles têm em pé Na parte de wrestling, acho que talvez o John Jones seja o melhor, né? Mas na parte de chão, acho que o Zé Aldo é um pouco melhor do que os dois que você falou antes Então, eu acho que os três estão ao menos no mesmo nível, na minha opinião, né? Eu acho que estão bem completos os três, mas cada um com sua raiz forte O Zé Aldo, a raiz dele na realidade é o Jiu-Jitsu, mas ele é muito bom em pé Mas o background dele é todo no Jiu-Jitsu O John Jones, o background dele vem no wrestling, mas é um cara que também é muito bom em pé E o Anderson Silva, o background dele realmente é no Muay Thai, né? Então, ele é o único que vem da escola em pé mesmo, desde o início Mas também tem um bom chão E eu acho que os três estão no mesmo nível, eu acho que essa é a mesma opinião Isso E quem hoje você acha que é o campeão mais dominante da categoria? Quem é o lutador, vamos, o melhor pound for pound que fala hoje em dia, né? Quem que você acha que é, Eli? Ah, eu acho que o Anderson Silva, acho que é o cara que realmente, pound por pound, é o cara Até hoje no UFC, ele é um dos que tem mais lutas, né? Dos brasileiros, é um dos que tem mais lutas e é um cara invicto, nunca perdeu Poucas lutas foram até o final com ele, então acho que realmente o mais perigoso hoje no momento é o Anderson Silva Tá O que que você acha que o Aldo precisa evoluir mais, considerando as três áreas do MMA, né? O striking, o wrestling, o jiu-jitsu Qual dos três você acha que ele precisa evoluir mais, que ele tenha ainda mais deficiências, ainda mais a melhorar? Eu acho que tem melhorado os três, eu acho que, nós lutadores do MMA Os lutadores do MMA, acho que eles tem que estar sempre melhorando em todas as áreas de queda, de wrestling, essa parte de wrestling, essa parte de chão também O Luciano, como eu falei antes, é um cara que tem um chão muito bom, né? Foi bicampeão mundial, faixa marrom, cara, realmente excepcional no chão E que, ao longo do tempo, assim, especializou-se muito na parte do Muay Thai, ficou um cara muito completo, muito bom em pé E ele nunca mostrou muito, assim, a parte de wrestling dele na luta, mas ele realmente tem um wrestling muito bom A gente acompanha o chão dele, sabe disso E eu acho que, na realidade, tanto ele, como o Barão, o Anderson Silva, todos eles têm que estar sempre evoluindo Eu acho que tem que evoluir nas três partes Mas as três áreas que ele é muito bom, qual que você acha que ele é menos bom, digamos assim? Talvez o wrestling seja aquele menos pro voo, né? Talvez seja essa, seja a modalidade que, talvez assim, aos olhos da gente que vê, talvez seja aquele que tem que melhorar mais É, ele tem uma das melhores defesas de queda do UFC, os números dele são realmente impressionantes, né? Mas ele não apresenta uma qualidade de wrestling tão boa na questão das derrubadas E ele é um cara oriando jiu-jitsu, um especialista Por que que ele não explora mais a derrubada, o chão dele? Parece que ele prefere manter as lutas dele em pé Por que que isso acontece com o Aldo? Eu acho que ele se sente mais confortável na luta em pé Eu acho que ele é um cara que tem uma boa envergadura pra categoria Um cara que se mexe bastante Naquela luta com o Marco Romenico, até que ele mostrou um pouco do wrestling, né? Assim, as vezes que ele entrou ele conseguiu derrubar Mostrou um pouco da parte ofensiva dele de queda Que ele geralmente mostra mais a defesa Porque as pessoas, sem dificuldade na parte de strike com ele, na parte de trocação Elas procuram derrubá-lo e ele realmente é um cara que tem uma defesa muito boa E na parte de ataque, como eu falei antes, ele mostrou poucas vezes Mas com o Marco Romenico, eu acho que ele mostrou algumas armas que realmente derruba bem Você acha que tá na hora do Aldo subir pros leves ou ainda não chegou essa hora? Se não chegou, quando que você acha que vai chegar a hora? Eu acho que talvez não seja o momento Eu acho que ainda tem algumas lutas a fazer na categoria dele Tem a chegada do Frank Adigarco, eu acho que essa é uma luta muito boa E que casa bem pro jogo do Aldo Eu acho que ainda tem algumas lutas a fazer Também não tem tanta dificuldade de bater o peso Não é um cara assim, muito pesado Eu acho que ele tá muito bem pra categoria Talvez se um dia o Dedé achar que é legal ele subir Assim, por esquema tático da equipe De repente ele pode subir Mas eu acho que não tem problemas agora no momento Que o obriguem a subir Você já treinou alguém tão bom quanto ele? Tão completo? Eu acho que já treinamos grandes atletas O Barão, um cara muito completo O Formiga, o Rony O próprio Fábio Bolinha Na academia nós temos pessoas, assim, vários atletas Que são bem completos A gente tem o nosso modalidade principal, né? Nossa modalidade raiz na nossa academia É o jiu-jitsu Mas quando os atletas migram pro MMA A gente trabalha muito a parte de trocação E muita parte de queda, né? Na academia mesmo, no treino de jiu-jitsu A gente trabalha bastante essa parte de queda com kimono E a parte também de wrestling Então quando o atleta parte pro MMA Ele já chega com uma bagagem boa Nessa parte de queda e na parte de chão Tá A luta do Aldo inicialmente seria contra o Eric Koch Ele era o primeiro desafiante Ele machucou Foi substituído pelo Frank Edgar Vocês acharam um adversário melhor, o Frank Edgar? Olha, eu acredito que o Aldo, assim É muito acostumado a lutar com o wrestling, né? Com os wrestlers A grande maioria das lutas dele no UFC As pessoas, os atletas, tentaram derrubá-lo E não conseguiram Então eu acho que casa bem esse jogo com o wrestling Mas não sei se seria uma luta melhor Eu acho que ele vinha bem focado também Pra luta com o Eric Koch Eu acredito, assim, na minha opinião Que ele passaria bem por todos os dois Tá, mas parece que a equipe ficou bem satisfeita Quando teve a mudança pro Frank Edgar Isso se deveu ao tipo de jogo Ou por ser um ex-campeão do UFC Ter mais nome E isso ser mais representativo pro cartel do Aldo? Eu acho que o Frank Edgar Eu acho que ele por ter sido um campeão Na categoria de cima Eu acho que acrescentaria mais pro cartel do Aldo Eu acho que Vender, assim, teria mais um... Assim, apareceria mais Venderia melhor, acho que a luta Teria mais venda de PPV Teria mais marketing Eu acho que é uma luta mais aguardada Ficou até uma luta mais esperada E eu acredito que seria mais por essa parte mesmo Da atmosfera do crescimento Da promoção da luta Eu acho que a promoção da luta seria Realmente seria bem maior com o Frank Edgar Do que com o Eric Koch Tá Você acha que faltou profissionalismo pro Aldo Ter ficado andando de motocicleta aí pelo Rio de Janeiro Faltando um mês aí pra luta dele? Eu acredito que não Eu acho que ele... Jamais pensou que fosse acontecer um acidente desse aí, né? Eu acho que... Se ele falasse profissionalismo Se ele não estivesse treinando Ou estivesse deixando de treinar pra fazer algum tipo de coisa Mas eu tenho certeza que ele tava treinando todos os dias Tava muito preparado pra luta Eu acho que foi até no final de semana Eu acho que ele tava em lazer mesmo Então... Vitebol de areia, né? Que também é bem perigoso Eu acho que... Falta de profissionalismo não foi Eu acho que... Talvez ele tenha ficado um pouco relaxado demais com isso aí Talvez tivesse faltado um pouco de atenção Mas não falta de profissionalismo Porque eu sei que ele é um cara que treina muito E se dedica muito no treinamento Com a queda da luta do Aldo A Nova União pediu que fosse mantido O Frank Edgar como adversário, né? Que existe a possibilidade de... A chance de voltar pro Eric Koch O UFC já se posicionou a respeito disso? Se vai manter o Eric Koch? Se vai colocar o Frank Edgar realmente? Vocês já tão sabendo alguma coisa? Bem, nesse caso, assim... Na minha parte eu não tô sabendo de nada Não sei se o Dedé já conversou com eles alguma coisa O pessoal vai ser Mas até onde eu sei Até agora não tem nada acertado E quando que o Aldo vai poder lutar de novo? Vocês já tem alguma previsão? Os médicos já falaram alguma coisa? Eu acredito que no final do ano Ele já vai estar bem em condições de lutar Até porque ele já tava bem condicionado E na realidade não foi uma lesão tão grave Foi que ele ficou um pouco arranhado E os arranhões inflamaram Então isso aí tava dificultando bastante o treino dele Mas eu acho que logo logo Ele vai estar em condições aí Em prendas condições de voltar a treinar forte E de lutar novamente Quem são os nomes da divisão do Aldo Que mais te chama atenção? As maiores ameaças aí ao cinturão? Olha, eu acho que no momento São os dois mesmo que tão no embolo aí pra desafiá-lo Que é o Eric Cox E o Frank Edgar Que talvez fique definitivo nessa categoria Eu acho que agora são os desafios maiores da categoria pro Aldo São esses dois Mas eu acredito que ele vai passar bem por todos os dois O Zumbi coreano Eu não sei falar o nome dele Que é muito complicado Ele vinha sendo considerado aí o segundo do ranking O próprio Aldo até já deu entrevista nesse sentido Você acha que de alguma forma ele foi prejudicado? Que o Edgar e o Kock passaram na frente dele E você acha que ele tá nesse mesmo nível desses dois? Ou ele tá um pouco abaixo ainda? Ainda tem mais a provar? Eu acho que termo de nível Ele tá com um nível muito bom Ele provou bastante as suas lutas Venceu bem Eu acho que um dos maiores problemas que ele teve Realmente foi lesão Ele se lesionou E essa lesão vai deixar ele um pouco fora das lutas E assim, fica difícil marcar a luta com ele A partir do momento que não se tem assim Um prognóstico de quando ele vai poder voltar a treinar E quando ele vai poder voltar a lutar Então eu acho que A maior dificuldade dele realmente foi essa lesão Mas ele tem de nível Acho que ele tem um nível muito bom Embora o Frank Edgar Acho que tá um pouco à frente dele ainda Então eu acho que ele tem um nível muito bom